Vocês se lembram da ponte da Avenida dos Estados que desabou no mês de abril? Pois é, a entrega estava agendada para ocorrer no fim deste mês, dia 31 de outubro. Porém, alguns trabalhos que ainda serão realizados poderão acabar atrasando este prazo. Vamos conferir mais informações na reportagem da Júlia Pereira. As obras da ponte da Avenida dos Estados, localizada entre a Avenida Antônio Cardoso e a Rua Augusto Ruschi, em Santo André, poderão ser realizadas ainda por mais de uma semana. Segundo a agenda da Prefeitura da cidade, a entrega se mantém para o dia 31 de outubro. Porém, ainda é necessária a remoção de postes de energia por parte da AES Eletropaulo. A expectativa é a remoção dos postes na próxima semana e nos primeiros dias de novembro, com prazo de aproximadamente três dias úteis para a finalização. A ponte da Avenida havia cedido em abril devido às chuvas fortes. Porém, dias depois, ela veio a desabar de vez, enquanto a equipe da Prefeitura da cidade realizava testes de carga para avaliar a estrutura.